Casa de repouso, o céu é lindo Olha que amor É que não tem que olhar Vamos ligar Vamos ligar pra casa de repouso Ao vivo em Santa Ai que loucura Estão vendendo uma casa no céu? Não Estão pagando pra você ir embarcar Alô? É boa noite? Boa noite É casa de repouso? Isso Quanto que é pra colocar uma pessoa de idade aí? Ah, você tem que ligar no horário do comercial Que agora à noite já não tem mais ninguém Ah, tá Porque assim, olha Eu tenho um avô Que só sobrou ele praticamente na minha família, né? Ah E eu não quero... Ó Entra, gente Desculpa Como é seu nome? Aline Aline Odeio, meu avô Odeio E eu quero colocar ele numa casa de repouso E esquecer que ele existe Todo mês vai cair o dinheiro aí Até o final da vida O que que é o senhor que é? Nada Tô só escutando você falar que você me odeia Não, avô Mas é isso É realidade Não precisa falar pros outros A gente sabe Tá É... Um momentinho Fala com a mulher Ai, eu vou mesmo Que eu não vou ficar nesse inferno Alô, minha filha Oi Pelo amor de Deus Tira daqui, filha Por favor Tira daqui Ele paga Ele me bate Todo dia Não lava Fala a boca Pelo amor de Deus Eu tô tudo sujo Desde de manhã Na hora que acordei Sem querer Ah, vai contando isso não Para de chorar Tem que falar assim Pelo amor de Deus Manda buscar eu Pelo amor de Deus Eu pago o quanto for preciso Pra essa clínica Pra me ver Do senhor Ele troca meus remédios Tudo E via Eu bebo uma amarela No lugar do vermelho Aí tem o azul Que é pra depressão Mas ele põe eu Pra fazer cocô Entendeu? O senhor não vai mais tomar Que eu não vou Enfim Eu venho buscar eu Você é o neto desnaturado Maldito É Vai falando isso Você vai ver Eu vou acabar perdendo a paciência E vou matar o senhor Quem tá falando? Alô? Oi Quem tá falando? Pelo amor de Deus Quem tá falando? Aline Oi Aline Você é a dona da clínica, fia? Não, bem Você é a enfermeira da noite Pelo amor de Deus, fia Você tem a mão leve? Hein, fia? Pra quê? Tá vendo como meu vô Não vale nada? Eu tô falando Eu tô falando Entendeu? Eu falei pra senhora A senhora não Que não sei o que Eu quero ficar com dozinha Você viu? É mentira É mentira Ele inventa as coisas Que eu faço Você viu? Ô, fia Ô, fia É, Aline Agora você responde ele Se você tem a mão leve Fala Ô, fia Você tem a mão leve, fia Pra aplicar a injeção, né, gente Né? Você toma injeção pra quê? É, fia Tome injeção na virilha, sabe? É Pra quê? Insulina, né, fia? Perto do... Insulina não é na virilha? No meu caso é, fia Porque é o seguinte Eu sou avantajado, né? Então cai do lado Não, não toma insulina na virilha Toma, toma, fia A minha toma Primeiro você tem que balangar o couro, entendeu? Depois você aplica o negócio É uma delícia Eu tomo três vezes por dia insulina, fia É delícia É gostoso Alô Alô